E aí, estão gostando do programa de hoje? Uma delícia essas dicas do Ratori, né? Falando em delícia, eu estou aqui com o Eduardo e com o Marlon, que vai nos contar as novidades do Revier, que acabou de inaugurar em Dourados. Que presente para Dourados, hein, Marlon? Então, a gente que fica feliz de estar trazendo essa proposta nova para a região, para Dourados e a região, é um restaurante tranquilo, com a decoração bem aconchegante, onde as pessoas possam vir passar momentos agradáveis, noites aconchegantes, né? Com os namorados, com a família. Eduardo, o que os clientes podem esperar do cardápio do Revier? Os clientes podem aguardar muita novidade. Estamos com um cardápio especialmente brasileiro, totalmente modificado, com muitas novidades. Em breve, também vamos lançar um novo cardápio, daqui a 45 dias, também bem agitado, pessoal. Marlon, faça um convite, então, para os douradenses conhecer o seu novo restaurante. Então, pessoal de Dourados e região, quem quer passar uma noite agradável, com uma gastronomia de qualidade, feita com bastante carinho, com produtos regionais, de boa procedência, valorizando o que é nosso, com uma gastronomia bacana, bem feita, o Revier está de portas abertas esperando vocês. Música Música Estou agora com o Douglas Haldi que é o designer responsável por elaborar o projeto de decoração do Revier Gastronomia. Douglas, de onde veio a inspiração para elaborar este projeto? Bom, o projeto do Revier totalmente visual foi criado pensando no aconchego e teve uma inspiração no Art Deco. O Art Deco foi um momento muito influente no mundo e no Brasil ele foi demarcado por ter cores fortes, em destaque, mas que traz um certo aconchego. Tanto pelo desenho, pelas flores que são colocadas, a apropriação do listrado nas mesas. O verde e o amarelo é um destaque muito grande, que são cores que remetem à natureza, com uma iluminação aconchegante. A gente pode perceber que tem uma luz que traz um certo aconchego. Então, o Revier traz esse conceito de casa, de acolhimento, de abraçar as pessoas e traz um novo diferencial também. Obrigado. 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 Obrigado.